Salve, salve, rapaziada! Mais um vídeo pra vocês. Hoje nós vamos trocar uma ideia dentro de casa, né? Chegou a hora da escolha do projeto que a gente vai montar no canal. Sim, no final do ano passado, pra quem não acompanhou, nós, dentro de um dos vídeos, nós colocamos que iríamos fazer realizar o sonho de um dos nossos inscritos. E aí eu deixei um e-mail e essas pessoas, na época, nos enviaram as histórias. Então tem muita história aqui pra contar, tem muito e-mail pra abrir, tem muita história legal. Queria, do fundo do meu coração, ajudar todo mundo, né? Ia ser muito bacana se todos os projetos a gente conseguisse carrear pra fazer isso. Mas nós vamos escolher um e foi quando a gente bateu os 500 mil inscritos, né? O meio milhão de inscritos seria o meu presente pra vocês. Isso não foi dito antes, depois que a gente bateu o meio milhão, que a gente fez o vídeo falando isso pra vocês, porque pra mostrar todo o carinho que eu tenho com vocês e vocês todo dia tão aí com a gente, pô, é muito legal, cara. Eu não consigo nem me expressar da forma que eu realmente sinto o carinho que eu sinto por vocês. Deus abençoe grandemente. E acho que uma dessas formas de gratidão é nós escolhermos um projeto pra fazer, montar do nosso gosto e presentear o inscrito. Então, aqui estão abertas algumas histórias. Tem muita história aqui pra abrir, tá? E eu vou contar um pouquinho pra vocês do que a gente vai usar, vamos dizer assim, entre aspas, né? De critério pra analisar a história. Eu quero que essa história também seja... Tem alguma coisa a ver comigo? Eu acho isso muito legal. Eu tô vendo que nos textos que as pessoas mandam, elas citam vídeos antigos, elas citam coisas que você vê que são pessoas que há muito tempo acompanham o nosso trabalho. Então, é gratificante demais. Eu vou levar isso muito em conta agora. Se você quer participar, infelizmente dessa vez não vai dar. Mas vai seguindo, vai acompanhando, porque logo, logo a gente apronta alguma... Segue lá no Instagram, é castellane__oficial. Essa aqui a gente já encerrou, que lotou a caixa entrada de e-mail também. Eu ainda, fora todos os que eu vi, eu ainda tenho 540 pra ver. Tinha muito e-mail. Ó, essa aqui que não tava atualizada, 6.700 mensagens. É muita gente, mas a gente vai abrir todos os e-mails, entendeu? Todos os e-mails a gente vai abrir. De 6 mil e pouco, faltam só 540. Então, logo, logo a gente já finaliza. Outra coisa que vocês... Mano, eu sei esse cara de cara, né? Meu, minha paixão é esses carrinhos, meu. Vou contar um pouquinho dessa coleção aqui pra vocês também. Que eu coloquei um rio no Instagram e a galera ficou em choque. Porque assim, a câmera perto, galera, a câmera perto da miniatura... Ela... Você não tem muita dimensão do carro, você pensa que ele é gigantesco. Mas, ó, agora eu gravando aqui no YouTube pra vocês, você consegue ter a noção. Essa aqui são miniaturas 1x24, né? Eu não sei se é o jeito certo que fala, Porque, na verdade, eu não entendo muito de miniatura. Eu só sou fã mesmo do Velozes Furiosos e do Inicial D. Então, eu acabei comprando e tal. Mas eu não sigo, assim, um padrão que os caras deixam os carros dentro da caixinha. Fica há anos lá guardado. Eu não consigo. Eu já tiro da caixinha e já era. Não tem como. Então, eu vou falar um pouquinho, mostrar um pouquinho desses carrinhos pra vocês. Olha que coisa linda. Muito bacana. Esse Skyline aqui, só os de verdade do Velozes Furiosos vão saber, hein? Na época que saiu o Velozes Furiosos 2, né? O mais Velozes mais Furiosos, saiu uma continuação. Quem tinha um DVD original, tinha uma continuação do 1 pro 2. Que o Brian compra o Skyline prata do Velozes Furiosos 2. E o Skyline prata é o quê? É verde, igual esse aqui. E não tem nada ainda. Ele vai começar a montar o carro. E eu consegui achar a miniatura desse Skyline, né? Que é o primeiro dele, que eu também achei muito legal. Aqui os ícones do Velozes Furiosos 1. O Suprão. E a Eclipse. Que a Eclipse, eu tenho um carro, né? De verdade, né? A Eclipse mesmo. A gente vai montar um projeto diferente agora nesse ano também. Mas que é evidente o meu fanatismo aqui pelo filme, pela história e tudo mais. E eu procurei, galera, seguir um padrão de tentar adquirir os carrinhos da primeira... Do primeiro filme. Primeiro, né? Então, aqui, o que eu tenho? Aqui na parte de baixo. Eu tenho a Lighting, do Brian também. Aí eu tenho o... O Charjão do Toretto. Do primeiro filme. Inclusive, que esse aqui vem sem capô. Ele abre o capô por aqui, ele vem solto, né? O capô, ó. Muito legal também. A parte lateral aqui, os pneus de borracha. Muito bonito. Aí, do 1, também tem o carro da Mia. Que acho que, originalmente, esse carro, ele deveria ter capô preto. Né? No filme, o capô desse carro é preto. Um carro bem difícil de achar também. Aqui eu coloquei esse negocinho aí, porque... Esse carro da Mia tava querendo sair andando. Então, usei o freio de mão, usei esse durex por enquanto. Mas depois eu vou dar uma acertada. Aqui, um carro icônico, né? O Jetta do Jesse, que é a frente do Golf MK3. Olha lá, ó. Baixo, com esse spoiler lateral, esse kit monstro. É um carrinho que... Ele já vem baixo, assim, ó. Já vem bem baixinho. Olha que legal. A carroceria, né? Da frente... Do meio pra frente aqui, ó. O Golf, ó. Um carro muito legal. Aliás, esse aqui tá querendo andar também. Não vai andar, não. Daqui a pouco eu vou dar um freio, não sei. Aqui nós temos o Honda S2000 do japonês. Também bancos vermelhos e tudo mais. O S7 do Toretto. Primeiro pega lá contra o Eclipse. O S7 do Toretto também, ó. Cabuloso. Lindo. Aí, além disso, do Velocifro Azul, são só. Aí vem um pouco do 2. O do 2 a gente já vem aqui, ó. O Supra e o Skyline, que é o Skyline do Brian. E o Supra que tirou, pega lá aqui e pulou a ponte. Depois que esse carro é preso, aí vem o Lancer do Brian. Que a polícia deu pra ele. Junto com aquele Eclipse roxo do Roman Pierce. E o carrinho da Suki, né? Que participou desse pega aqui. Eu acho que o legal é deixar o da Suki aqui pra já ficar meio do lado. Aqui, esse Chargerzão aqui, eu comprei. Porque desde o filme, eu falei, meu, os caras tão pegando uma referência diferente já pra montar os carros, né? O Toretto já veio com esse carro aqui, já com body kit, baixo pra caramba. Quem acompanhou o filme lá, viu que o bagulho veio já com outra cara, né? Tenebroso. Aí nós temos este set do Tokyo Drift com, né? Essa carcaça, acho que ia ver o side. Que é muito, muito top. Mudou, né? A aparência do carro, né? Esse carro é esse carro, porém com body kit, né? O carro seria inteiro praticamente, né? A parada muda tudo. E é isso. Eu fiquei de falar um pouquinho no Instagram pra vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa coleçãozinha, né? Que às vezes não tem muito tempo de falar lá, essa correria de fazer os vídeos. Eu quero fazer uns vídeos mais assim pra vocês. Porque a gente consegue mostrar umas coisinhas com mais calma, né? Fica mais bacana. Mas é isso, galera. Vamos agora analisar todos os casos aqui. Eu vou ver o resto das histórias. Que a gente tem muita coisa ainda pra ver, nem que vire a noite. Mas vai ser muito top acompanhar essa aí. Eu tinha a ideia de abrir aqui pra vocês escolherem. Mas como tem muita, muito e-mail, não tem condição de fazer uma parada assim. Eu tenho que analisar. Vai dar um vídeo de 24 horas. Porque até abrir. O Dudu quer abrir até agora, entendeu? Então, se inscreve aí. Deixa o like. Acompanha que logo vem novidade pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.